Moradores de Biguassu, na Grande Floripa e de ratones aqui da ilha estão tendo uma baita de uma dor de cabeça com obras na região. É que um cabeamento subaquático de energia elétrica está sendo colocado entre os bairros. Na colônia de Biguassu, pescadores estão perdendo itens essenciais para garantir a comida na mesa por conta do empreendimento. Vamos entender melhor o que está acontecendo lá. A situação da rede do Reginaldo mostra o maior problema enfrentado pelos pescadores. Malha rasgada, camarão fugindo pela abertura e prejuízo no bolso. Uma rede dessa aí hoje, no mínimo, é R$ 4 mil. O que acontece? Ela vai se estourando aqui, na emenda da rede. Para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Aqui existe uma emenda que o camarão vende aqui até na traia de chumbo. Aí o que acontece? Ela está suleada, essa parte, na lama, e ela vai se estourando aqui. Ela vai se rasgando assim. É assim que acontece. Está a risco de nós perder uma caça de rede inteira, como eu já perdi. Outro caso é o do Valmir, que tira o sustento da família de dentro do mar. Ele já está há mais de um mês com dificuldades no faturamento. Nós estamos vivendo aqui uma dificuldade muito grande, tá ligado? Seria a única rede que está permitida na Bahia trabalhar. Aí agora nós estamos trabalhando, estamos levando os danos direto aí. Aí a rede está se rasgando. E ninguém tem uma providência, né, cara? Mas o pescador fica nervoso, fica agitado, para que ele tenha suas contas para pagar. O prejuízo também afetou o Gilberto, que vive da pesca há décadas na região da Bahia. Está ficando uns buracos ali, tá? As redes estão caindo ali, estão rasgando a rede, ficando na nossa rede. A colônia conta com 18 ranchos de pesca. São cerca de 200 profissionais pescadores que estão se sentindo afetados com as atividades da obra. E daqui, olha só, a gente consegue ver uma das principais estruturas que está trazendo problemas aos moradores. Os trabalhos dessa obra vão aqui desde a região de Biguassu e se estendem por 13 quilômetros até a região do litoral da ilha de Santa Catarina. A interligação elétrica acontece debaixo da água. Os cabos vão aumentar o fornecimento de energia na Grande Florianópolis. A região vai passar a contar com três sistemas de transmissão para reduzir os riscos de interrupção no fornecimento de luz. Nossa equipe procurou a empresa responsável, a ISA CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que se manifestou por nota. Diz que tem cumprido as determinações dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, a fim de garantir a segurança e a continuidade da pesca na Bahia Norte. Reforçou que vem realizando reembolso aos pescadores por danos causados pelo empreendimento. E reafirmou que tem equipes no local para dar todo o suporte necessário. Mas, segundo os trabalhadores da pesca, não é bem isso que tem acontecido. Os danos e a falta de assistência revoltam as famílias afetadas. A fiscalização cuida da Bahia, prende o pescador, quer prender todo mundo, quer acabar com tudo. E por que não toma essa providência? Por quê? Porque tem dinheiro, a empresa é grande e nós somos pequenos, é isso que está acontecendo, o barco do pescador está lá apodrecendo, não tem ninguém que defende ele. E isso revolta a gente, revolta a gente. Revolta porque tu sai para trabalhar e acontece isso aí. A licença de instalação para a linha de transmissão entre Biguaçu e Ratones foi emitida pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Foi a segunda das três autorizações necessárias para o funcionamento das linhas. Enquanto isso, os pescadores fazem um pedido. Nós esperemos uma solução para esse problema aí. Ou vai ficar para sempre esse impasse aí, a rede vai ficar trancada toda a vida. É isso que nós queremos saber. Não tem ninguém que olhe para o pescador, né cara? Não tem. E você trabalha, você luta, e cada vez pior, cara. Tinha que ter um órgão público que olhasse para o pescador. Isso aí era obrigado a existir, né cara? Mas infelizmente isso não está acontecendo.